Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edileuza Barbosa e hoje eu vou mostrar para vocês a limpeza que eu vou fazer aqui na minha planta Costela de Adão, conhecida também como Mostera Deliciosa. Ela está precisando de uma limpezinha porque ela fica aqui no salão e fica muito empoeirada. É diferente das plantas que ficam no quintal que a gente está sempre jogando água, né? Essa aqui fica aqui no salão, está sempre cheio de pó e hoje eu vou fazer uma limpeza nela. Eu vou estar utilizando aqui para limpeza das folhas da Mostera, água, detergente de coco, uma buchinha e uma franela para estar secando, ok? Vou colocar um pouco de detergente. Esse detergente aqui não tem problema nenhum que ele é de coco. Agora eu vou pegar a bucha e vou estar passando folha para o fundo. E aí Tchau, tchau. Olha aí, pessoal. Já limpei toda a folha com a buchinha e o detergente. Já passei o pano para tirar todo o excesso. Agora eu vou usar café para borrifar nas folhas e finalizar passando o pano. O café é ótimo para dar brilho nas folhas e fertilizar também a planta. Ok? Eu vou estar usando aqui um copo de café. Vou misturar mais uns três copos de água, passando o pano no café e passando na folha da planta. Olha aí, pessoal, o resultado aqui da folha com o café. Deixou as folhas bem mais brilhosas. Já finalizei aqui a limpeza da planta. Ok? Olha só como ela ficou bonita. Ficou com as folhas bem brilhosas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like para ajudar o nosso canal a crescer, a se multiplicar. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos. Abração para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ela nasceu essa raiz aqui firme, que rodeia todo o vaso. Olha só aqui. Tudo isso aqui é a raiz dela. Essa aqui também. Essa aqui também, ó. Firme, tá vendo? Nasceu aqui também duas mudinhas de jabuticaba. Alguma sementinha que caiu aí. Teve alguns matinhos que nasceu aqui também, que eu tirei. Ainda não fiz nenhuma adubação aqui nessa planta. Eu só rego ela mesmo todos os dias. E tá aí, ó. Linda, linda. Hoje, então, eu fiz a limpeza aqui das folhas. Pra mostrar pra vocês, né? Deixar as folhas bem brilhosas. Agora eu estou aguardando aqui a frutificação. Porque essa aqui é uma muda que já produz fruto. Porque quando eu tirei ela lá do local, ela é uma muda que já tinha... Já produzia fruto. Aí eu plantei aqui. Ela já cresceu bastante. Eu já tirei umas três folhas dela que envelheceu. Depois disso, ela já colocou bastante folhas. Muito linda. Que é a costela de Adão. A raiz dela, como é bem forte. Guarda no sul do meu dedo. Muito legal, né, pessoal? Tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.